Fala, galera! Imaginem uma mistura de Thelma e Louise, filme do Ridley Scott, com Assassinos por Natureza, do Oliver Stone, tendo como recheio diversas cenas de poutcharia. Assim é Bais Moi, longa-metragem francês que causou muita, muita polêmica na época do seu lançamento e foi proibido em diversos países. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Austrália, Espanha, Nova Zelândia, Reino Unido são alguns dos países onde Bais Moi passou sérios perrengues para conseguir ser exibido. No Canadá, o longa também teve problemas com a censura. Só que por lá rolou um troço curioso. O filme foi banido porque foi considerado muito pornográfico. A distribuidora então resolveu pedir uma classificação para filme adulto. Acatou a decisão do órgão regulamentador, decidiu exibir a obra somente em salas especiais, cinemas destinados a esse tipo de produção. E a autorização também foi negada, porque Bais Moi foi considerado violento demais para um filme pornô. A maior surpresa, no entanto, veio da França, seu país de origem. O conselho que regulamenta a classificação etária das obras audiovisuais por lá é considerado o mais brando do mundo. Mesmo assim, o país cujo lema é Liberté, Egalité, Fraternité, acabou abraçando o censurité por pressões de grupos radicais, grupos conservadores, que ficaram indignados com Bais Moi. Lançado no ano 2000, o filme, que possui diversas cenas explícitas de Fouke Fouke, acendeu discussões acaloradas sobre o limite da representação do sexo no cinema e pornografia ser ou não uma expressão artística. Dirigido pela escritora feminista Virginie Depont e pela atriz pornô Corralie Trinty, Bais Moi foi concebido propositadamente com a intenção de chocar. A própria Depont confessou isso anos mais tarde. O filme é a adaptação do livro homônimo escrito por ela, publicado em 1994. O que a autora não esperava era causar um enorme furor, uma comoção moral em seu país a ponto de mobilizar as tropas de choque da extrema direita. As provocações em torno de Bais Moi já começam com seu título, cuja tradução para o português é F*** Me. Nos Estados Unidos ele foi lançado como F*** Me e em outros países recebeu um título até mais pesado, Rape Me, título esse condenado pelas realizadoras. A trama acompanha a vida nada fácil de duas mulheres, Manu e Nadine. Manu é uma prostituta que vive sendo maltratada por seus clientes. Certa ocasião, ela e uma amiga são sequestradas num parque, levadas para uma garagem, onde são abusadas violentamente por três homens. Ao voltar para casa com vários hematomas, seu irmão lhe pergunta o que aconteceu, quem foi o responsável por aquilo. A Manu se recusa contar, o rapaz lhe diz um monte de absurdos, os dois discutem e a jovem acaba matando seu irmão com um tiro na cabeça. Pesado, né? E olha que até aqui não se passou nem trinta minutos de filme. A Nadine, por sua vez, é uma atriz de filmes adultos que também faz programas. Seu estilo de vida incomoda sua autoritária colega de quarto, que vive reclamando. Após uma briga violenta, a Nadine estrangula e mata a moça, fugindo com o dinheiro do aluguel. Não demora em ela passar por outro abalo emocional. Seu melhor amigo, um traficante de drogas, é baleado e morto por uma gangue, após tentar comprar remédios com uma receita médica que a Nadine falsificou para ele. O destino faz com que essas duas mulheres se conheçam numa estação de trem. Conversa vai e conversa vem, descobrem que possuem sentimentos mútuos de revolta, de raiva e um forte desejo de vingança. As duas, então, decidem pegar a estrada sem destino, numa road trip de sexo, drogas e morte, não necessariamente nessa ordem. A sinopse soa bastante promissora, mas pelas imagens exibidas aqui, você deve ter percebido que a coisa é um tanto amadora, né? E não foi por falta de grana, foi uma decisão artística. A obra, gravada em vídeo digital, em momento algum utiliza iluminação artificial, o que acaba deixando algumas cenas mais escuras, mais tremidas, mais pixeladas. A intenção das diretoras era fazer algo cru, realista, semidocumental, na linha Harmony Corrine de fazer cinema, o roteirista de Kids, e diretor de Gumo, Vida Sem Destino, que eu já comentei nesse quadro. A outra inspiração das realizadoras foi o argentino Gaspar Noé, diretor de obras controversas como Irreversible, Clímax e Enter the Void. Do Noé, a Virginie Depont e a Coraline Trinty extraíram a visceralidade, a radicalidade. Em uma cena de beise-moir, inclusive, uma TV exibe trechos de Seul Contra Tu, Sozinho Contra Todos, que eu também já comentei aqui no canal. As protagonistas de beise-moir são interpretadas pela Karen Lancôme e a Rafaela Anderson, duas atrizes relativamente conhecidas no métier de filmes adultos naquele período, final dos 90, início dos anos 2000. A Karen Lancôme veio a falecer em 2005, aos 32 anos de idade, por conta de uma overdose. Outras figurinhas carimbadas da indústria pornô francesa também aparecem no longa. A escolha das moças faz sentido. Afinal de contas, o que bem tem aqui são cenas explícitas, com closes generosos, inclusive. Porém, se por um lado tê-las como protagonistas permite às diretoras pegar mais pesado nas putearias, por outro prejudica o filme, visto que as duas mulheres atuam mal, dificultando a imersão, a empatia do público por elas. No quesito gore, a cena onde um sujeito recebe um tiro no fiofó após fazer um comentário inapropriado para uma das garotas se destaca, mas as outras mortes são bem repetitivas, usando os mesmos efeitos práticos. Ou as vítimas estão invariavelmente cuspindo sangue quando são atingidas, ou têm seus miolos espalhados na parede após receber um tiro. Na ocasião em que Beisemois gerou rebuliço na França, várias pessoas saíram em sua defesa, dizendo que a censura foi exagerada, foi ideológica, que o longa foi amordaçado não por conta de suas cenas explícitas e violentas, e sim porque o patriarcado se sentiu ameaçado com a maneira que o feminino é representado na história. Esse argumento até seria válido se, durante sua jornada destrutiva, as duas mulheres só eliminassem os machos escrotos que encontrassem pelo caminho, o que não é o caso. Elas matam indiscriminadamente, não só homens, mas também mulheres e até idosos. Numa sequência onde a dupla invade um bordel e passa fogo geral, nem mesmo a senhora que estava ocupada com o Bola Gato escapa do massacre. Polêmicas e controvérsias à parte, a verdade é que se Beisemois tivesse sido lançado recentemente, nos últimos cinco anos, quando os movimentos feministas ganharam mais força, duvido muito que o governo francês ousasse questioná-lo. E é justamente por isso que essa pérola transgressora merece ser redescoberta. Mesmo com seus problemas de ordem técnica, com atuações fracas e um climão trash, o filme cumpre seu objetivo, que é estimular a discussão sobre violência nas relações sociais de poder entre homens e mulheres? Em hipótese alguma, Beisemois é indicado para o grande público, nem tanto por causa do seu conteúdo perturbador, e mais por conta da sua linguagem, da sua estética suja e amadora, que com certeza vai incomodar quem só está acostumado com produções convencionais. Agora, se você tem a mente aberta, gosta de obras fora da curva, já está escolado, escolada com cinema extremo, e vez por outra passa o olho naqueles sitezinhos picantes, vale a pena dar uma espiada nesse longa-metragem francês, nem que seja por curiosidade. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é legal, é importante, e me seguir nas minhas redes sociais, para você ficar por dentro das novidades. Já é inscrito ou inscrita aqui, e gostaria de ser algo mais? Gostaria de colaborar? Seja membro do canal do Getro. Clique no link que está na descrição, e venha me ajudar a fazer um conteúdo fodástico. Tchau e até a próxima!